Eu ando sem coragem pra te encarar diferente Já não dá pra desfazer E se me perguntar vou gaguejar Não quero mente pra você Nossos corpos sabem que o amor anda ausente E isso não dá pra negar Sabe eu tô cansada de forçar Mas acho que tem que saber Eu distante suas atitudes frias E a minha mente cada vez mais vazia Imaginando que não deveria Outra boca, um perfume amadeirado Um sorriso, um assunto mais grosso Tô confessando meu pecado Acho melhor a gente terminar Do jeito que tá não vai dar pra levar Para e pense bem nesse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora a tarde para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Mas aconteceu e foi interessante Aconteceu e foi interessante Sem coragem pra te encarar de frente E aí E aí E aí E aí